A família nos colocaremos de joelhos no chão A mulher de joelhos no chão, a casa fica de pé Mamã, levanta! Mamã, levanta! Mamã, não vacila! Mamã, ora! A hora é essa! Papá, levanta! Papá, não vacila! Papá, ora! A hora é essa! Papá, levanta! Mamã, levanta! Mamã, não vacila! Mamã, ora! A hora é essa! Papá, levanta! Papá, levanta! Papá, levanta! Papá, não vacila! Papá, ora! Existem muitas mulheres que foram abandonadas pelos maridos E com seus filhos Não chore, entregue nas mãos de Deus porque ele é divulgado fiel Mesmo teus filhos se meteram nas drogas Não perca a esperança, minha mãe não vai no que manda Mas clama ao Senhor Mesmo teu marido mora Daba não, não, dobra do joelho Mamã, ué, não vai no que manda Mas clama ao Senhor Mamã, levanta, ué Mamã, levanta Mamã, não vacila Mamã, não vacila Mamã, ora Mamã, ora, a hora é essa Juli Magana Mesmo teu marido lhe meteram me gostar Não perca a esperança, minha mãe não vai no que manda Mas clama ao Senhor Mamã, levanta, ué Mamã, levanta Mamã, levanta Mamã, não vacila Mamã, ora, a hora é essa Papã, levanta Papã, levanta Mamã, não vacila Papã, ora, a hora é essa Papã, levanta Papã, levanta Papã, levanta O jovem não vacila O jovem, ora Papã, levanta Papã, levanta Papã, levanta Papã, levanta Papã, levanta Papã, ora Papã, hora A hora é essa